Amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência a série de entrevistas com os seridoenses espalhados pelo mundo. A gente conversa hoje com Aline Guerra, ela é caicoense, enfermeira formada pelo FCG, está cursando Medicina em Assunção, no Paraguai. Aline, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Como é que surgiu a ideia de deixar o Brasil, deixar o serido, deixar a Caicó e estudar no Paraguai? Olá, bem, eu, como você já falou, me formei pelo FCG, né, porém o meu sonho sempre foi estudar Medicina. E como no Brasil eu não tinha financeiramente falando, né, então eu optei por vir morar no Paraguai, em Assunção. Foi uma transição fácil na sua vida? Foi uma adaptação também um pouco difícil? Então, o que mais me prendeu foi a questão do idioma, né, a língua, que é espanhol. Fora que aqui eles falam muito o Guarani. Então eu tive que aprender o Guarani e o espanhol aqui em Assunção, na capital. Em Cidade Leste, que é na fronteira, eles não falam tanto o Guarani e falam o Portunhol, como a gente costuma dizer, né, que é o português misturado com o espanhol. E você hoje já mora há quatro anos no Paraguai? Isso, eu já estou há quatro anos, estou no meu quarto ano de Medicina. Entraria agora no meio do ano, completando o quarto ano, né, entraria agora no quinto ano. E já ia para os hospitais, se não tivesse ocorrido essa pandemia toda. Com quantos anos se forma um médico no Paraguai, por exemplo? Se forma com seis anos, igual no Brasil, a carga horária é maior de estudo do que no Brasil. Mas a questão de ano são doze períodos, são seis anos. O fato de você já ter experiência, por exemplo, como enfermeira, acabou facilitando um pouco, por exemplo, os primeiros anos da faculdade? Não, porque é tudo mais aprofundado nas disciplinas, né. Assim, eu tinha, é como se eu estivesse vindo com uma base já formada, mas de me ajudar a ajudar, não. O que eu tiro mais por ajuda agora seriam as práticas. Como eu já tinha prática em hospital, então isso sim iria me ajudar agora, iria me ajudar. E você já está, inclusive, na época realmente de praticar, por exemplo, de colocar o que você aprendeu na prática? Sim, já entramos na época de praticar. Aqui, todos os alunos, desde os seus primeiros períodos, eles já têm contato com hospitais, com PSFs, já têm contato, assim, clínico, né, digamos que clínico, para clinicar. Então, isso quer dizer que você já está sentindo na pele, por exemplo, esse caos que passa a saúde por causa dessa pandemia, não é isso? Sim. Acho que todos nós já estamos sentindo, né, já, aqui a gente já está há um mês dessa pandemia toda. E alguns alunos tiveram contato, porque logo no início, que surgiu aqui, os primeiros casos, nós estávamos em prática no hospital, então nós tivemos contato com pacientes direta e indiretamente, mas nenhum teve contágio, nenhum infectado, até o momento. Aline, quando é que surgiu as primeiras informações sobre o coronavírus no Paraguai? No dia 11 de março, nós tivemos, nós soubemos do primeiro caso. E desde o primeiro caso que foi falado, né, em Assunção, o país todo fechou, desde o primeiro caso. A população entendeu perfeitamente essa ideia do isolamento. Foi uma correria grande, né, porque eu estava saindo do hospital no dia, e sempre que aqui nós saímos do hospital, nós temos que ir para a universidade. E quando eu cheguei lá, estava essa correria, todo mundo correndo, que os mercados iam fechar, eu não entendi o que era. Porque eu tive a informação no hospital ainda. E os paraguaios, eles são muito, digamos que, patriota. Eles respeitam muito o que o presidente, ele fala. Então, desde o início, o presidente falou que o que pudesse destocar, a primeira informação, né, destocar de comida e água em casa, o básico, a gente tentasse fazer isso, para não sair de casa. Não que fosse fechar, não que fosse fechar farmácia, nem mercado, nem nada, mas que não saísse de casa. Foi a primeira coisa que o governo falou para a gente. Você, no caso, conhece pessoas que realmente, por exemplo, estocou em sua casa uma grande quantidade de mercadoria, de alimentos? Eu, assim, eu conheço pessoas e foram brasileiros. Os paraguaios, eles não têm essa questão de estocar, porque eles são muito de dividir as coisas. E depois, eu acho que foi, tipo, um susto, né? Porque a forma como eles falaram para a gente, a gente entendeu de outra forma. E acabaram que pecaram nessa questão de estocar alimentos. Mas, depois que foi passando o tempo, foi todo mundo entendendo o que realmente estava acontecendo. O que é que mudou na rotina, por exemplo, dos moradores de sua cidade? Os espaços públicos foram fechados? As ruas foram esvaziadas? Pronto. Aqui, desde sempre, que disse que ia fechar, realmente fechou. Todas, no primeiro caso, já fechou tudo. Fechou lojas, fecharam shoppings, fecharam tudo. O que ficou aqui funcionando foi delivery e supermercados e farmácia. De início, a gente poderia sair de casa até oito horas da noite. E poderia sair no outro dia a partir de quatro horas da manhã, na rua, né? Tranquilamente, para ir ao mercado, para ir à farmácia, para fazer uma caminhada no parque, que até então ainda estava podendo, sem aglomerações. E, com 15 dias, foi decretado que está de calamidade e que não poderia sair de casa de forma alguma. A não ser que fosse um caso muito urgentemente e você teria que você fosse sair. Se eles encontram... Ah, todas as esquinas têm policiais aqui na rua. Se você saísse para ir no parque, para fazer uma caminhada, se os policiais vissem, eles mandariam você para casa. Se você não obedecesse, você ou seria preso ou você pagaria uma multa de 10 milhões de guaranis. Se não me engano, eram 10 milhões de guaranis. É verdade que, por exemplo, os guardas chegam até, por exemplo, a revistar o que é que vocês trazem em sacolas, quando chegam dos submercados? Isso. Só que, assim, isso que eu acabei de contar foi no início de tudo, né? E de 15 dias para agora, no caso, essa semana mesmo, meu esposo foi no mercado e eles disseram que se fosse ao mercado, levasse uma lista de dados que você ia comprar para realmente comprovar que você ia no mercado. Se você fosse na farmácia, você teria que estar com a receita de limões para poder ir na farmácia, coisas desse tipo. E você só pode levar até 3 quilos de cada alimento para a casa do mercado. Você também me contava de que existe uma hora, por exemplo, existe um horário permitido para que você fique no supermercado, não é isso? Isso. Hoje, a gente pode ficar até 7 horas da noite. 6 horas da noite, 7 horas no Brasil, né? Porque aqui são os 6. E aí a gente pode sair às 2 da tarde, de 2 às 7 da noite. Novamente voltou o ciclo, né? De começarem a saírem novamente de 2 às 7 da noite. Só que você será parado, de todo jeito você será parado e terá que comprovar para onde você está indo, o que você está indo comprar, essas coisas. Existem resistências a essas recomendações ou não? Por parte dos brasileiros, sim. Por parte dos paraguaios, não. Então, assim, o que mais... Os brasileiros acho que é mais difícil... Eu acho que é mais difícil para entender que a Quiel é um país bem menor que o Brasil, não suporta a demanda em hospital, se ocorrer algo maior do que já está ocorrendo. Não suporta. E tem muitos brasileiros que não entendem isso, que acham que... Porque no Brasil você... Agora que começou há pouco tempo, que começou a fechar as coisas, e eles acham que aqui é igual ao Brasil. Tem gente que não tem consciência, na verdade é essa, que não tem consciência do que está ocorrendo. Até que aconteça com a pessoa, né? A consciência vai vir à forma. E o comércio também já começa a sofrer, por exemplo, prejuízo? Sim. Aqui já começou, acho que desde sempre, porque é um país muito pobre, em questão de desenvolvimento, né? E educação também. Mas a educação sofre bastante com isso, porque nos dois últimos anos, o Paraguai estava ganhando posições altas quanto à educação de universidades e de escolas aqui. Então, aí, com essa parada toda, parou tudo, parou. Nós já temos aula na universidade, e o ensino básico está tendo aula via redes online, né? Plataformas online. Aline, e como é que se encontra os hospitais aí, os setores de saúde aqui com essa pandemia? Até o momento não está super lotado. As pessoas aqui, como eu falei, eles têm consciência do que o governo fala para você fazer, não sair de casa, não aglomerar, não... Eles obedecem realmente. Então, o hospital, ele não está super lotado, até agora, né? E é o que eles vêm pedindo, todos os dias eles lançam notas, pedindo que fiquem em casa, que não saiam, que se cuidem. Se tiver algum... algum sintoma, que entre em contato, que eles vêm até a sua residência, não precisa de você ir ao hospital. Isso eu falo de assunção. da fronteira, eles agora, quando você entra na fronteira, você agora ganha um número online, eu acho que é de lá, da fronteira, né? Que você fica sendo monitorado por 15 dias com esse número, para você poder entrar no país. Até semana passada. Essa semana já fechou tudo, não entra mais e nem sai mais. Quais são os incentivos financeiros que o governo tem dado para que as pessoas fiquem em casa? Você sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o governo anunciou um auxílio de 600 reais por mês, né? Também vai ajudar as empresas a pagar o salário dos funcionários. O governo do Paraguai também já sinaliza, ou já sinalizou alguma ajuda nesse sentido? Então, aqui no Paraguai, é bem diferente a questão de trabalho de Brasil. Porque aí o... o trabalhador, ele tem férias, ele tem décimo terceiro, ele tem essas coisas todas. Aqui não tem isso. Você é contratado, você recebe o salário e pronto. Se você sair, você também não recebe nada depois que você sai. Porém, eles entraram em um acordo e nós pagamos 50% só da universidade e energia e água durante três meses. Nós não vamos pagar, é tudo gratuito. E a questão dos aluguéis. O dono do apartamento, ele falou que vai dividir durante os três meses à frente em dez ou doze parcelas. Usar o aluguéis juntando tudo, entendeu? Para poder ajudar a gente. Como é que vocês acompanham, por exemplo, as notícias do Paraguai? Ou vocês têm até evitado assistir televisão ou ler jornais diante dessa crise toda? Não, a gente tem que assistir os jornais e acompanha bem por Instagram, pelos jornais da cidade, né? Porque é neles que o ministro o ministro da saúde, ele fala, é neles que eles dão os passos a seguir. Toda semana eles lançam coisa nova para poder nos dizer o que vamos fazer, o que vai acontecer, qual a oportunidade de abrir a fronteira, já que tem muita gente querendo ir embora e não pode, muitos brasileiros querendo ir embora e não pode. e alguns já pediram a repatriação para voltar para o Brasil, só que até agora o consulado está de mãos atadas porque fechou tudo e o consulado não pode fazer nada. Com relação aos outros países, o Paraguai está em uma situação, digamos assim, de confortável. Nós temos 119 casos confirmados e 5 mortes, né? Isso se deve o quê? A questão da conscientização das pessoas, de cumprir realmente o isolamento? Eu acho que sim, porque as pessoas obedecem, como eu falei, eles são muito patriotas. O presidente não é um dos melhores que eles queriam que estivessem no controle, só que ele está fazendo as coisas certas, está fazendo as coisas andarem. E eu acho que o Paraguai está sendo muito bem visto pelos outros países, porque o ficar em casa, ele está levando a uma situação que está acabando os casos aqui. Porque se não tivesse feito isso, eu acho que tinha explodido uma bomba no Paraguai e ele não suporta esse tipo de coisa, né? E quando você terminar o seu curso, vai ficar no Paraguai, vem exercer a sua profissão aqui no Brasil? Então, até agora, eu não pretendo voltar para o Brasil. Eu pretendo ficar aqui, trabalhar um tempo e depois pretendo fazer minha especialização ou em Portugal ou na Espanha. Deus queira que eu consiga. Existem características de Caicó com a sociedade onde você mora? Como? Existem características de Caicó, por exemplo, com Assunção? Coisas que você convive aí e acaba... É Assunção. Sim. Assunção, por ser uma capital, ele é um Caicó antigo. Entende? Não tem violência. A violência que tem é para a fronteira ou para Pedro Juan, é bem distância da realidade de Assunção. Então, é um Caicó antigo que você pode dormir de portas abertas, que você pode andar com o celular na mão, você pode sentar na calçada. Então, eu gostei do país devido a isso, a poder ficar tranquila, sem tanto perigo, entendeu? E o contato com a família, com Rita, com a sua mãe, com seus familiares aqui em Caicó, eles acontecem todos os dias? Sim, todos os dias eu falo com meu pai, com minha mãe, e... tem sido assim, só por internet realmente, só por WhatsApp, porque não tem outro contato. Hoje em dia só tem o WhatsApp, o Zoom, que agora que eu vim conhecer, que você me apresentou, e é isso. Mas a questão de trabalho aqui, está tudo parado. E o câmbio também não está ajudando muito. Eu acho que por isso que muitos brasileiros estão querendo voltar para o Brasil, porque o câmbio está quase igual ao real. Só para fechar, a gente sabe que nos grandes sofrimentos, a gente também tem algumas lições. Dessa pandemia toda, que lição você consegue tirar? Então, eu acho que assim, a gente dá mais valor ao que a gente tem, não é? Dá mais valor à nossa família, a ficar mais perto dos que a gente ama e ter cada vez mais conscientização do que ocorre no país, no mundo todo, porque tem coisas que a gente faz que aos poucos vai destruindo o mundo e ter as pessoas que a gente ama perto. É isso, porque a gente está longe, aqui a gente está longe, a gente não sabe quando vai voltar, eu realmente não sei e é isso. Aline, obrigado pela sua participação, satisfação em conversar com você e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a poder falar um pouco do que se passa aqui no país, onde muitos acham que é o país da pirataria, onde é o país que tudo é barato, que tudo é roubado, entre aspas, e que não é. Aqui é um país onde as pessoas são muito acolhedoras, os paraguaios são realmente pessoas muito bondosas e eu, assim, eu deixo, a deixa para quem quer fazer mais como dizem o país de todos. o país. E aí,